O assunto é indisciplina escolar. É de uma importância gigantesca. Quase todas as escolas reclamam da indisciplina por parte dos alunos. Então vamos conversar um pouco sobre isso? Será que a psicanálise tem algo a falar sobre isso? Será que não é um assunto só da psicanálise? A gente vai descobrir no vídeo de hoje. A primeira coisa que a gente precisa identificar é que quando a gente fala de indisciplina, a gente pode pensar na quebra de dois contratos. Uma é a quebra do contrato pedagógico. A outra é a quebra do contrato social. A quebra do contrato pedagógico acontece cada vez que um aluno, numa determinada série, não cumpre de maneira geral, ele não cumpre com as orientações que o professor determinou. Não copia a atividade da lousa, não traz a tarefa pronta, ele não pratica a quantidade de exercícios que o professor determinou para ele, ou seja, ele por algum motivo mais ou menos consciente, ele não valoriza essa decisão suficientemente para poder cumpri-la. E aqui há um processo de indisciplina instaurado. Ele pode não confiar no método do professor, por exemplo, e sim, ele está sendo indisciplinado. Há, no entanto, uma outra quebra, essa sim, provavelmente, a que mais incomoda a todos os professores e pais, e preocupa educadores em geral, que são as quebras dos contratos sociais. Essas são aquelas em que o aluno, ele taca papel, ele anda pela sala, ele chega atrasado, ele não fala boa noite, ele não fala bem aqui, professor, por favor, ele não fala muito obrigado. Desde essas pequenas nuances, ah, professor, eu posso entrar com licença, professor, eu posso sair com licença. Então, essa dificuldade de compreender como é que nós devemos nos comportar em sociedade. Agora, repare bem, a gente pode dizer que isso não é um problema só dos alunos, isso é um problema do mundo contemporâneo. Os contratos sociais têm sido esgarçados. Nós temos sofrido com a agressão no trânsito, temos sofrido com o momento, no momento que a gente liga a TV, e nós vemos pessoas com mais idade se agredindo, e se acusando, e se xingando no plenário, nas câmaras municipais, e a gente vê isso com uma frequência gigantesca. Então, os adolescentes, eles não são alienígenas que do nada começaram a xingar, que do nada começaram a se agredir. A sociedade é agressiva. Significa que não tem nada para ser feito dentro da escola? Significa que a gente tem que aceitar que isso está colocado e não tem nada para ser feito? Não, não significa isso. Até porque tem um processo dialético colocado aqui. A escola forma a sociedade, e a sociedade influencia a escola. Em qualquer um dos dois polos a gente pode começar uma mudança. No que diz respeito à escola, que é o que está no controle dos educadores, que ações que a gente pode começar a pensar? A primeira, eu preciso ser o exemplo daquilo que eu estou buscando. Eu não posso corrigir um aluno porque eu estou com raiva dele. Eu não devo sentir raiva do aluno. Eu tenho que entender isso de uma maneira profissional. O que significa enquadrar isso sociologicamente, enquadrar isso historicamente. Quando o aluno está sendo agressivo comigo, não é comigo, ele não me conhece pessoalmente. É com a figura social que eu represento. É com a imagem que eu represento. Aqui já me levam para o segundo ponto. Quando o aluno é agressivo com o professor, na verdade ele está sendo agressivo com a instituição a qual o professor pertence. Nunca um professor é xingado ou agredido sozinho. Quando me agridem, me agridem no todo. Agridem a escola e, portanto, a escola deve reagir como um todo também. Esse aluno que agrediu um professor não deve ter uma segunda, terceira, uma quarta, não tem que se deixar passar. Não se deve deixar passar nada, nada. Nenhum xingamento, nenhum desaforo, nenhuma desobediência e, menos ainda, uma agressão física. E como é que se deve proceder? Bom, primeiro, tem que ter consequência. Todas as ações que os alunos tiverem de quebra de contrato devem ter consequência. Em todas as etapas do procedimento, a educação, a elegância, a gentileza, não se grita com o aluno. Não se xinga o aluno. Não se aponta dedo na cara de aluno. Leva seu aluno, separa ele de todo mundo. Leva numa sala escondida, a sala da coordenação, a sala da direção. Tente uma conversa em tom de voz assim, em tom de voz baixo, e aí você chama a família. Pode ser no dia seguinte, você escreve uma convocação, manda para os pais, para que os pais manda por escrito. Fica com uma via, entrega uma via para o aluno. Dá a responsabilidade para ele. Diz que vai ter consequências. Pede para que os pais compareçam, que o responsável não compareça. E aí, educadamente, coloca o pai a respeito de tudo que está acontecendo. Faz o aluno assinar um livro de tomada de consciência. Você pode chamar de livro de advertência, não tem problema. E registre, tome registro, tome nota. Escreva o que aconteceu, peça para que o aluno assine. Assine também e dá uma via para o aluno. Deixe ele tomar consciência. Volte para a sala de aula, se for o caso. Se não for o caso, espere uma aula inteira passar. Aí cada escola vai ter o seu contrato social para poder seguir. Outra medida que é fundamental é que a escola tenha em público um grande banner com todos os princípios dessa escola. Quais são os comportamentos que nós achamos inadequados? Quais são os comportamentos que nós desejamos? Nós podemos tolerar a entrada atrasada na escola? Nós podemos tolerar que as crianças corram nas escadas ou desvam correndo? Que não tragam o material? Que não tragam a apostila? Essa escola aceita esse comportamento? Se não, é preciso dizer no primeiro dia de aula. É preciso repetir a volta de cada feriado prolongado. É preciso que os alunos tenham discutido esse contrato em sala de aula também. E aí todo mundo precisa cumprir. Porque daí quanto mais pessoas estiverem cumprindo e quanto mais tempo durar esse contrato, você volta a restabelecer a importância do contrato social. E aí o contrato pedagógico vai se beneficiar. E com o tempo todos vão perceber que uma cidade e um estado e uma escola que possui leis se vive melhor do que uma escola que não tem leis. Mesmo um aluno mais ardil, mesmo um aluno mais bagunceiro, vai se beneficiar de uma escola que tem impacto. Porque eu sei o que esperar da escola. E a escola sabe o que esperar de mim e todo mundo se sente mais seguro e protegido. O professor não pode falar pra mim assim. Por quê? Porque tá na lei que ele não pode falar pra mim assim. Para além disso, nós estaremos educando o aluno pra vida em sociedade. Que também é uma vida regida pelas leis. Os adultos não sabem disso às vezes. A gente empobreceu muito o conceito de democracia. Pra maioria das pessoas, democracia é de dois em dois anos participar do processo eleitoral. De fato, é fundamental pro processo democrático e representativo às eleições. Mas o espírito da democracia é a obediência às leis. Isso precisa ser estabelecido dentro das famílias, dentro das escolas e dentro da sociedade. Na medida que isso for ficando mais claro, que uma sociedade, uma família, uma escola que funciona na obediência às leis, a disciplina vai sendo controlada. Agora, é da natureza da juventude sempre ser transgressora. Daqui 50 anos nós vamos estar ainda falando sobre a necessidade de reforçar os pactos e os contratos. Tanto pedagógicos quanto sociais. Até porque, se eles já nascessem prontos, não precisavam nem de escola, nem de família. Gostou desse... Gostou desse... Papo? Gostou do que deles? Gostou dessa reflexão? Compartilha com seus colegas professores, com seus colegas de sala de aula. E você, que é adolescente, tem respeito pelo próximo. E assim você vai poder exigir respeito pra você também. Obrigado. Obrigado. Obrigado.